Felipe Caramelo, Caramelo por natureza, foi preso nesta manhã a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O crime, ataque a motocas barulhentas, mas principalmente motocas vermelhas que se assemelham com as bandeiras do comunismo, do MST e do Partido dos Trabalhadores. O caso aconteceu entre as ruas Brasiluso, Edgar Salles e Avenida Perirronchete, na zona norte da capital de São Paulo. Mais conhecido Felipe Caramelo, o cão, se defende com a desculpa esfarrapada. Eu só perseguia motocas barulhentas e às vezes alguma de algum motoca chato que não deixava a moto parada a tempo de eu poder fazer um xixizinho no pneu. O delegado Astrobaldo trouxe o trombone da Polícia Federal, informou que o réu Felipe Caramelo foi pego em flagrante atacando motocas e ficará preso até julgamento, sem data inicial. Um grupo denominado Amigos Caramelos do Peri, fizeram uma campanha nas redes virtuais com as hashtag. Solta o Felipe se não vamos perseguir a motoca do Xandão também, eles também pedem pix.